Música O Blitz TV de hoje mostra algumas curiosidades aqui no Mercado Central de Teresina, confira com a gente Olha só gente, hoje estamos aqui no Mercado Central de Teresina e vamos mostrar para vocês algumas curiosidades Algumas coisas que você só encontra aqui, vamos lá conferir Tudo bem? Tudo bem É sempre que você está por aqui? É sim E essa cestinha para botar hoxa, para fazer o que exatamente com ela? Fazer um porta salgadinhos Ah, um porta salgadinhos, e por que você vem justamente aqui no Mercado Central? Porque é um artesanato e é bem em conta É né, e a caixinha para botar joia? É, os docinhos, aqui é uma festa no interior que nós vamos levar Aí é né, aí vem para cá porque é mais barato, né? Pechinchando É, com certeza Olha gente, estão pechinchando aqui no Mercado Central, eu pensei que era para botar a horte Não Serve alguma coisa ecumênica para uma igreja? Não, pode ser também, de repente né, depende da criatividade E aí, tudo bem com o senhor? Está bom, graças a Deus O senhor é vendedor, comprador, o senhor é exatamente o que? Sou comprador O senhor é comprador, né? E o senhor sempre vem aqui, no centro de compras aqui de Terezinha? É E isso aqui, você está comprando exatamente para quê? Fazer um serviço para em casa, né? Fazer um serviço, e qual é o tipo de serviço que você consegue fazer? Aqui a gente faz muito, aqui é bom para enfiar piaba para botar para secar É né, para quem também não tem cabelo, isso aqui é bom para botar na cabeça? Positivo O que é que você acha aqui do movimento do Mercado? Você sempre está por aqui? É bom Você mora onde? Eu moro na Zona Sul, Residência da Esplanada É, né? É bem aí, bem pertinho É bem aí É bem aí, né? Quais são os tipos de coisas que você consegue fazer? Não, eu pelo menos, é só porque eu gosto de comer uma piabinha torrada, aí eu compro ela Aí eu mesmo trato, aí eu faço a enfira e boto para enxugar Ah, e quer dizer que você bota isso aqui para amarrar as piaba Mas você consegue amarrar tipo piranha com isso aqui? Não, piranha não amarrou E você que está procurando, né? Até prótese de perna você acha aqui? Olha, você que é parente do Sassi Perere, dá até para você, né? Olha, olha como é que é um negócio interessante aqui Mas olha só, o que eu quero mostrar para vocês aqui É a solução mais simples que tem para o sol hoje Olha o tamanho do bichinho, né? Vamos agora, eu posso usar? Pode, pode Você tem vendido muito esse chapéu? Não, não tem Olha, gente, nós não estamos no México, estamos no Piauí Piauí, no mercado central O que você acha desse chapéuzinho aqui? É lindo, é lindo, é lindo Dá para guardar, né? Dá para guardar o chifre O chifre? Eita, olha, gente, não foi o que eu falei, não Foi ele que falou em chifre E as pontas, onde é que fica? As pontas fica debaixo do chapéu É um solzão desse, com chifre E quem é careca também resolve, né? Resolve Parece que o Rafi foi transplante de cabelo Não, o meu é natural Natural, né? Eita, olha só, gente, é natural Parece só Olha, gente, você sabe Eu não preciso dizer com o que ele parece Mas olha só Alguém já lhe disse que você parece com o Belchior O Belchior não morreu O Belchior está bem aqui em Teresina O conterrâneo, o conterrâneo É, né? Rapaz, você dá para ganhar um dinheirinho com o Belchior É o conterrâneo Você sabe cantar alguma música? Não Você não sabe cantar nada? Nada, nada Só canta só a mulher lá em casa Ah, canta a maior mulher na casa dele Eu vou sair daqui Eu vou estar parecendo aqueles índios, né? Bem distante da mata Isso aqui, olha Olha o tamanho desse brinco Dizendo ele que é brinco É uma peça de decoração Isso aqui é uma peça de decoração Mas serve como um brinco, né? Existe doido para todos os gostos Para todos os gostos Olha só, gente, eu vou sair daqui parecendo um palhaço O pessoal aqui está aproveitando de mim hoje aqui, né? Você tinha coragem de dar isso aqui para a sua mulher? Tinha, claro E ela usa? Não, para ela pendurar no quarto dela Que é um filtro do sonho, né? É um filtro do sonho Para purificar o sonho dela, né? É, né? Isso aqui transmite o quê? Energia boa É um filtro do sonho Para purificar os sonhos Energia 110 ou 220? Pode ser 220 que é mais forte Você que gosta de pescar Você que gosta de jogar aquela velha tarrafa, né? Infelizmente os nossos rios estão secos, né? Está só areia E quem fica no prejuízo é ele! Meu patrão, como é que é? Como é que funciona agora no período da seca? Me diga bem aí Ele engasgou, gente Mas me diga bem aqui Teve uma queda? Teve nas tarrafas? Nas linhas? Vende menos agora Vende menos, né? Em média, mais ou menos assim Quanto mais ou menos uma vara que a gente encontra por aqui? É de 20 reais, 2 reais Olha, tem de 2 reais? Mas essa de 2 reais não dá para pegar um peixe É uma piaba, não é não? Dá para pegar uma piaba Olha, gente E vem cá, me diga bem aqui uma coisa Você consegue pescar algum peixe com... Olha só o tamanho Você consegue pescar... Me diga bem aqui Qual é o tipo de peixe que você consegue pescar com esse armador de rede? É um surubim Surubim aqui, tem um surubim Se eu for bem aqui para o Rio de Timão, tem? Tem não Parece um armador de rede, né? Olha, porque está aqui Veja só Aqui é um armador de rede Está aqui a rede, né? Já que o período da seca está bem aí As águazinhas baixaram A gente monta uma rede Com armador Uma coisa bem fina Você que está na sua casa sem fazer nada Vem aqui no mercado Comprar um armador de rede Porque eu acho muito difícil você conseguir pescar um peixe Com um anzol deste tamanho Mas e aí? E deu uma queda mesmo E aí vai vender o que agora? Bombões? Não, vai vender tarrafa mesmo Vai continuar vendendo tarrafa mesmo no período de seca É Se você jogar no Rio, é só pegar pedra Só pegar fiaba Só está fazendo estoque Você que já está cansado de deixar a sua cabeça pendurada na parede Está aqui um bom recurso para você Olha o bichinho Parece que é de verdade, né? Então, você que está aí em casa Pensando no que vai fazer, né? Numa vaquejada Comprar para uma vaquejada Você também consegue achar de tudo Um pouco, né? Um pé Que você consegue Uma velha caneca Isso aqui é exclusividade, né? Vamos saber aqui do proprietário Se isso aqui é de verdade Se é plagiado Como é que é? Meu patrão, isso aqui é de verdade? Como é que funciona? É de verdade De verdade Aqui é o casco do bui original Ele tira o couro Faz a montagem aqui Mas o casco é original Feita a montagem aqui Essa abertura aqui E a emenda Eu sei Aí isso aqui Ele coloca uma latinha térmica de alumínio Que é para botar um porta-latinha de cerveja Ah, isso aqui é para botar uma latinha de cerveja É, pegou uma latinha Então, se a pessoa na hora quiser beber Aqui mesmo Mas tem chifre para vender também Tem chifre para vender Chifre para vender Olha, você que quer comprar um chifre por encomenda Tem bem aqui Vamos conferir o chifre do rapaz Olha o tamanho Eita, olha minha gente E se você quiser o chapéu de chifre Chapéu de chifre no ponto também tem Meu Deus do céu Olha só, gente Você que está em casa deprimido Esse aqui é o famoso consolo Tem chifre de todo tamanho Você vende muito chifre? Com certeza Você também compra chifre? Eu compro chifre para vender o chifre É, né? É Quanto é que custa mais ou menos um chifre dele? Um chifre desse custa 15 reais Você que está ali em casa com seus dois chifres Não vamos chamar de cor não Porque é uma palavra meio pesada Mas é porque tem muita gente que usa o chifre para fazer simpatia Outros para fazer remédio Mas simpatia com chifre? Como é que funciona esse chifre? Não, eu não sei Sei que as pessoas me procuram um chifre para fazer simpatia Quem gosta de fazer simpatia O chifre funciona? Funciona Você está rico, você com o seu chifre Devalou o seu chifre O chifre é caro É, né? Mas está difícil para conseguir um chifre? Está difícil para conseguir um chifre Está difícil, até porque hoje em dia os bois não estão mais crescendo o chifre Porque devido à harmonização no gado Ele abate dele rápido O boi não chega a crescer o chifre E você já está com o seu chifre de quanto tamanho? Não Aí eu só faço vender o chifre Você não tem chifre, hein? Não, só para vender Você poderia ganhar um extra, você sabia? Não, não Eu sou comerciante Eu só coloco o chifre Quem quiser chifre Eu coloco o chifre Ah, olha gente Está bem aqui um para colocar chifre em você É eu, é o Daniel É o Daniel Deixa eu ver aqui como é que você fica Olha Bota na sua Olha só, gente Ele não aceita nem botar o chifre, rapaz Você está guardando o seu chifre Esse aqui tem uma pontinha meio afiada, né? Esse aí é o chifre de volta Esse aqui está parecendo chifre de viado Viado tem chifre? Não Viado tem chifre Mas como? Eu não sei Você que é um bom entendedor de chifre Não, o viado de dois pés O viado selvagem Ele tem chifre O de dois pés Ele pode até ter mais invisível, né? Isso aí no frio é muito bom, né? Exatamente Aqui é a roupa do vaqueiro Aqui no caso A gente trabalha com todo o equipamento de vaqueiro E nós trabalhamos com uma coisa muito importante É a aula da saudade Formatura A pessoa às vezes vai fazer Eu estou achando melhor do que o meu aqui Que eu estou vestindo Deixa eu ver aqui como é que fica Bora fazer essa troca hoje aqui Eu vou deixar bem aqui Olha, não vai vender não Tem esse negócio duro Que é isso aqui Aí é Cadê o cavalo? O cavalo foi alugado É porque nós trabalhamos Nós trabalhamos com aluguel, né? É, né? Você gosta de fazer uma graça com os outros também Nós trabalhamos com aluguel Aí nós temos, ó Nós alugamos roupa Para a pessoa fazer uma aula da saudade Uma fantasia Nós trabalhamos alugando a cabeça do boi O bonequinho do vaqueiro E quando acaba as cabeças de boi tudinho? Você vende a sua cabeça? Aluga a sua cabeça? Não, isso aí é só a minha cabeça Para ganhar dinheiro É só assinar e fazer os investimentos E o chifre também aluga? O chifre aluga Se você quiser alugar o chifre A gente tem um chifre para vender Você não sei O meu chifre é para vender Isso aqui é É, olha, ainda agora ele disse que não tinha chifre Agora ele já está com chifre, viu? Para vender Foi rápido, né? Ter chifre É rápido ter chifre Isso aí é uma coisa pessoal de cada um, né? Quem gosta pode apreciar É Depende também Agora me diga, bem, quantos anos mais ou menos O camarada consegue ter um chifre grande? É, essa questão aí é uma questão que eu posso lhe responder É particular de quem tem onde ser esse desenvolvimento Minha rosinha vem correndo me abraçar É pequenina, é miudinha, é quase nada Mas não tem outro Olha só, gente, então fica a dica do Blitz TV Para você que nunca esteve aqui no Mercado Central de Teresina